Olha só, para a camisa vamos utilizar tricoline 100% algodão e tricoline misto, tá? Vamos, olha só, manga, vamos cortar duas vezes aqui, C de costa, F de frente. Aqui o punho, ele vai ser cortado quatro vezes. Aqui, essa parte aqui é a pate, tá? Pate, cortei duas vezes, uma vez xadrez, outra vez lisa. Aqui, olha, acabamento do ombro, aqui o ombro, vai estar o pé de gola, que é para costurar para o lado da gola, tá? Cortado duas vezes, a frente duas vezes, as costas somente uma vez, aqui está dobrada, olha só. Aqui temos este mango, tá? Cortado duas vezes, no tricoline liso. Vamos utilizar para a gola, você vai cortar duas vezes no tricoline liso. Aqui está a dobra, tá? E o pé de gola, um de cada, tá? Aqui o narizinho da gola. E aqui, vou colocar um bolsinho. O bolsinho tem o acabamento do bolso, que vai vir por cima. Temos a pala do bolso, cortada duas vezes, que vai vir por cima. E temos o bolso cortado uma vez. E aqui, vamos utilizar botõezinhos simples, tá bom? Vamos lá costurar. Bom, gente, primeiro de tudo, vamos colocar aqui, olha. É o acabamento do ombro, tá? Você coloca ombro com ombro, e você vem costurando reto. Na manguinha, a curva da manga, você vai dobrar aqui, olha. Você vai dobrar meio centímetro, que é a margem de costura, tá? Dobra, forma a pontinha, e vem costurando. Vou firmar ela na lateral, tá? Olha só, firmei. Eu sempre posso cortar um pedacinho maior, para não ter perigo, né? Pronto, costurei. Vou pegar a parte, e vou costurar. De fora, do avesso, para o direito, tá? Olha só. Vou colocar por cima. Avesso, com o direito. Entrar as peças. Costurei. Vou vir aqui, olha. Virar pelo avesso. A parte da vulta, eu vou dobrar aqui, jogar a costura toda para dentro. E vou pressontar. Pressontei, tá? Vou virar aqui, olha. Já vai formar a minha costurinha certinha, olha. Só vou organizar. Pronto. Vou vir aqui, olha. Costurando. Bom, agora eu vou vir aqui, olha. Dobrando. A parte para dentro. E vou costurando, tá? Retrocesso. Vou pressontar até o final. Tirei o pressonto. Tirei o pessoal, perloquei minha barra. Eu só vou dobrar a barra agora. E costurar. Tirei o processo. Vou sair. Pronto. Fiz minha parte com a barra. Olha só a partezinha. Foi embutidinha. Bonitinha. Parei aqui. Por quê? Vou fazer o bolso. Olha o bolso. Vou pegar essa lateral. E costurar. Retrocesso. Costurei só formando a pontinha, tá? Vou organizar. Do pouquinho aqui. Vou colocar por cima, tá? Organizar certinho. Coloca aqui por cima. Ó, retrocesso. Parei. Voltei. Voltei na lateral. Tá? Pronto. Pessoal, eu fiz um retrocesso com a costura. O pé é o ponto larguinho. Ficou aqui, ó. Solto, tá? Vamos aqui. Acabamento, você vai vir aqui, ó. A parte do acabamento, você vai costurar ele de forma aqui em cima. Então, vamos. Dobre ele ao meio. Vou vim cá, tá? Tá dobrado ao meio. Vim aqui, tá? Vou vim aqui, ó. Costurando. Deixa eu organizar aqui certinho. Pronto. Do avesso para o direito, tá? Olha só. Costurei. Ficou assim. Por quê? Porque eu vou dobrar e ela vai ser costurada aqui. Entendeu? Mas antes, o que eu vou fazer? Olha só. Vai ser costurada e vai ficar assim. E essa parte aqui vai embutir pra dentro, tá? Vamos. Vou tirar um pouquinho o excesso do tecido. E vou pré-espontar aqui, ó. Direita. Vou jogar para dentro. E vou pré-espontar a parte de fora, tá? Do avesso. Pronto. Pré-espontei. Ela vai firmar. Vou vim aqui na lateral. Retrocesso. Novamente. Retrocesso. Olha que charme que ficou. O meu bolso foi metido. Certinho. Cortar aqui, tirar essa linha. Lado. Pronto. Olha só o formato. Ficou maravilhoso, né? Aí vamos aqui. Vou colocar o bolso nessa outra parte. Olha só o charme que eu fiz essa. Eu fiz o mesmo processo. Mais com a parte, a parte lisa. E coloquei um viazinho aqui, ó. De tecido. Só para aganchar, né? Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Meu bolso. Vou dobrar. E vou dobrar. Vou colocar ele aqui, cinco centímetros, acima da minha cava, tá? Vou colocar aqui, tá certinho. Retrocesso. O bolso, ele é quadrado, tá? Retrocesso. Vou costurar. Organiza, abri. Pronto. Parei. Vem aqui, ó. Colocando a costura aqui. Parabéns. É processo. Vou sair, tá? Prontinho o meu bolsinho. Olha só. O charme que ficou o bolso. Ficou maravilhoso, né? Aí vem. Parei aqui. Temos as duas frentes. Se você quiser colocar o bolso do outro lado, tudo bem. Olha só. Esse vai ficar por cima. Porque quando abrir, olha o charme. Que dá na nossa peça, tá? Vamos reservar ele aqui. O tiquinho. Vamos para a parte do punho. O punho você vai costurar reto aqui e formar, tá? Olha só. Retrocesso. Costura, baixa a agulha. Eu sempre gosto de costurar a agulha número 11, tá? Que ela tem. Ela é ótima para costurar. 11, a número 9, mas eu gosto mais da 11. Corta as pontinhas. Eu fiz um pique. Só que minha costura cortou. Vamos só fazer um pique de novo. Costurar de novo. Pronto. Vou virar. E vou virar. A pontinha, tá? Certo? Mas aqui, olha. Você virou. Você vem aqui, olha. Lateral. Com lateral. Organiza e sai de novo. O tecido você joga todo para um lado, tá? Então, você vem aqui. Você processa. Para bem onde começou a costura. E volta. Você processa de novo. Corta essa ponta. E vamos virar. Olha só. Organiza. Olha o formato que vai ficar. Vai ficar assim com essa ponta, tá? Porque você vai vir aqui, ó. Para espontar. Para espontar o largo, tá? E essa pata, que é essa parte aqui. Para você ver aqui, ó. Baixa. Para você vir formando. Retrocesso. Vou sair. Pronto. Olha só. Formou. Tá? Vamos reservar. Vamos pegar aqui a parte das costas. Que é o shimango. E as costas, tá? Vou vir aqui, ó. O ombro. E eu vou costurar essa parte pontuda. Nessa parte que falta aqui. Entendeu? Aí você vem aqui, ó. Se você não tem prática, você vem. Coloca a pontinha. Junto. Tá? Você vem aqui. Baixa a agulha bem no meio certinho. Ô sorte, hein, Aurinho? Parou na hora. Ó. Retrocesso aí. Pronto. Parei. O que eu faço? Eu pego essa parte de cima. Não do shimango, tá? Somente a parte da blusa das costas, ó. Bem no meio. Faço um pique. Que eu já abri. Tá? Vou vir aqui, ó. Vou abrir a outra parte. Tá vendo? A pontinha. Aqui tá o ombro. Aqui o pescoço. Então, vou vir aqui, ó. Automaticamente, já joga a camisa. Vai ficar a parte das costas ao meio. O shimango em cima e o shimango embaixo, tá? Vamos aqui. Retrocesso. E você vai costurar assim. Por cima da outra costura. Baixa. Não dei sorte. Só fiz. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou costurar até o outro lado. Retrocesso. Pronto. Não preciso cortar que eu já cortei aqui do que ele fique, né? Olha só. O formato que fique já fica certinho. Tá? Belezinha. Aí bem. Vamos aqui. Vou abrir. Vou colocar... Olha só. Mandeira. Ombro com ombro. Vamos aqui. Este lado. Vou logo grudar. Somente uma parte do shimango, tá? Vou grudar o outro ombro. Grudei. O que que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó. Promeio. Bom. Olha só. Parte das costas, tá? Vamos abrir bonitinho. Dobre a extrema bonitinho. Pronto. Dobre. Apareceu o meu outro ombro aqui embaixo. Vou unir lá em cima. Olha só. Vou colocar lá em cima. Entre as três. Posturei ombro com ombro, tá? Shimango, shimango e frente. Vou pro outro lado. Olha só. Shimango, frente e shimango. Que é o ombro, tá? Do shimango. Entre as três. Vou sair. Vamos desirar. Vamos desirar. E vai ficar o quê? Fechadinho. Olha só. Ombro. Shimango embutido. O ombro embutido, tá? Aí por isso que fechei. E vamos aqui, ó. Retrocesso. Sim. Que eu quero fazer agora. Então vamos fazer um pininho. parei no ombro. Vou virar. Acabou minha linha. Aí vamos lá. Ombro, né? Novamente. Parei. Retrocesso. Olha só. Organizo o peixe um mandou. Vem pininho, tá? Opa, não baixei a agulha. Foi falha nossa. Vamos costurando. Parei, tá vendo? Pininho. Parei. E agora, olha aqui. Ombro. Retrocesso. Vou sair. Viu? A costura pininha. Fiz aqui. Comecei de um ombro e terminei o outro, tá? Parei. Vamos fazer nossa gola. Vou pegar o quê? Esse pé de gola estampado. É estampado xadrez. Vai ser do aberto para a direita, tá? Coloca aqui. Deixa passar meio centímetro. E vamos costurando. Organiza aqui, tá? Olha só. Vai bater certinho do outro lado. Então, é só você segurar e ir costurando. Retrocesso. Tá aí. Automaticamente, já vira, né? Se ele virou, então vem aqui. Vamos pré-pontar. Olha só. Pré-ponto largo. Tá? Pré-ponto largo. Automaticamente, eu já fiz minha gola. Costurei, costurei. Fiz pique. Virei e fiz o pré-ponto filhinho. Sem segredo. Vou fazer o quê, Aurí? Aurí, vamos. Olha. Marca o meio. Faça pique. A outra parte. Marca o meio. Faça o pique. Pronto. Fez o pique ao meio. Coloca aqui, ó. Pique com o pique. E começa lá com a sugação. Para travar a gola. Pronto. Travou lá. Eu vou vir aqui, ó. Pegar a outra. Outro pé de gola. Coloca por baixo e vem pra outra parte por cima. Sendo que eu vou deixar passar um centímetro aqui. Da parte da... Onde eu vou virar depois, tá? Eu vou deixar e vou vir aqui costurando, ó. Toda a curva. Ó, retrocesso. Vou fazer a curvinha do nariz da manga certinho. Olha só, ó. E vou costurando. Tá? Eu sempre faço aqui, ó. Eu firmo a parte de baixo e vou colocar ela dentro da parte de cima, tá? Por quê? Porque eu não quero que ela entre. Entendeu? Eu vou firmando. Firmei. Nem que sobra um pedacinho a mais, entendeu? Mas é bem melhor. Mas você vem aqui, ó. Firma. Se você não dá a cor de fazer a curvinha certinha, firma a mão. Firma e vai... Olha. Fazendo a curva. Entendeu? É só você firmar e é que vem formando a curvinha, tá? Vamos aqui, ó. Organiza aqui. Organiza. Certinho. Olha só. Formou o nariz certinho. Viu? Achei que fica. Aí você vem aqui, ó. Aqui. Vamos. Levanta a linha. Tira a linha para não fazer embolar embaixo, tá? Você vem aqui, ó. Fez o ponto. Viu? Lá no comecinho. Aí você vem aqui, olha. Aí de baixo tá certinho. Eu pego a mão, estico aqui e organizo de cima, tá? Puxo aqui e organizo de cima. Puxo aqui e organizo de cima. Olha. Puxo, organizo de cima, tá? É bem quieto. Parei no meio do nariz. Vou pegar essa parte que sobrou, essa pontinha. E vou jogar lá pra dentro, tá? Organiza certinho o narizinho pra ficar um acabamento perfeito. Então, vamos aqui. Certinho, tá? Aí você vem fazer uma curva. Baixa a agulha. Entendeu? Desureta aí. Aí eu venho aqui, ó. Dobrando, trocando para dentro. Vou cobrir a costura que tem aqui embaixo, tá? Olha só. Vou cobrir tudo, mas a costura que tem aqui embaixo. Olha. Já vem aqui, ó. Dobrei. Coloco para dentro. E essa parte aqui, olha. Dobrou. Então, vou organizar. Tá certinho. E jogar. Foi que eu vou costurar esse maluco. Então, não preciso. Não se preocupar. Olha só. Arreguei a linha. Mais um pontinho, pronto. Baixei. Vou organizar. Olha só. Acorda. Vou passar por cima da outra costura e vou sair. Vou cortar aqui. Pronto. Olha só. A minha gola. Olha a costura. Vamos ver o lado do avesso. Olha o charme. É costura. É a alta costura, tá? A gola de alta costura. Então, fica top. Vamos costura. Vamos costurar nossa manga. Manga. Olha só. Costa. Frente. Menos curvada. Vamos lá. Costa. Costura. Borda. 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 Vamos costura. A corvinha aqui. É bem chatinha que fazer, tá? Vamos aqui. costurei, vou costurar o outro lado, mais curvado para frente, vou colocando e vou costurando a manguinha bateu exata, entendeu? Agora eu vou fazer o que? Overlocar e traspontar a manga. Bom, vamos aqui, olha só, o que que eu fiz? Costurei, né? Overloquei e fiz o pressponto fininho, por cima da parte da camisa, não por cima da manga, tá? Por cima da camisa, dos dois lados que eu fiz. Aí o que que eu fiz? Costurei a lateral até aqui, olha, retrocesso, retrocesso, pronto. Eu vim aqui, eu verlocando, ó, eu verloquei, parei, vim, se reto, olha só, barra e voltei e terminei aqui do outro lado da manguinha, tá? E vamos fazer o seguinte, você vai presspontar aqui, ó, vai fazer o que? A barra. Vamos fazer o seguinte, a nossa barrinha fica assim, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a pontinha, olha só, tá vendo? Tem a pontinha, você passa a pontinha e uma costurinha. Olha só, uma pinça, entendeu? Automaticamente, na hora que virar, ela já vai formar, tá? Vou do outro lado, vou dobrar, deixa eu me identificar, pronto. Vou dobrar e vou fazer a pinça, tá? Faço a pinça pequenininha, quanto maior você quiser, maior vai ficar a barra, tá? Então você tem que acrescentar aí a barra. Pronto, olha só, fiz. Aí, deixa eu te falar, você vai pegar aqui, na linha da reta, tá? Que aí você passa o overlock, a linha reta. Você pega ela, dá os puxãozinhos. Os puxãozinhos de orelha, tá? Nela. Olha que legal, boa. Vamos aqui, ó. Parei aqui, tá vendo? Ela vai formando. Aí você vem aqui, olha. Puxa a linha, tira a linha de baixo, tá? Vem aqui, ó. Lateral, retrocesso, vem, baixa a agulha. Aí você vem aqui. Parei. Aí você vai vir organizando, ó. Eu tô... Puxei a linha, ela tá puxada. Mas eu tenho organizando o franzinho, tá? Três. E vem organizando. Eu não vou cortar essa linha, tá? Só vou... Puxar para... Franzinho, tá? Não vou cortar ela. Se for assim, você joga por baixo, tá? A sobrinha da linha. É uma dica tão maravilhosa, né? Então, se você tá gostando da dica, não esqueça. Deixe seu joinha aí, tá? Seu joinha ajuda muito. Você não imagina. Ajuda que esse vídeo chegue em outras pessoas. Então, deixe seu joinha. Deixa a porta aí. Olha a barra. O formato que ficou. A parte de fora. Olha a parte de dentro, tá? Tudo certinho. Coisa mais linda. Pronto. Parei aqui. Vamos ver aqui pra agora a parte da manguinha. Minha manguinha. Você fez isso, né? Um pão. Então, vamos. Essa costura que tá vendo que tem essa ponta, você vai colocar aqui, ó. Tá? Deixa eu virar pra você ver. Costura da lateral. Tá vendo? Subiu? Coloca aqui. Joga o tecido pra parte das costas. Coloca aqui, ó. Vendo aqui? A pontinha. A pontinha, tá? E vamos costurar. Você pega aqui. Virou. Vamos costurar toda a volta, tá? Retrocesso. Batei a agulha. Batei a agulha. Vou postrar aqui. Isso vai ganhar isso certinho. Vou pegar só. Abaixa. Pronto. Saí. Se você quiser, pode colocar essa parte aqui. Ok. Mas se não, o que que vai acontecer? Vai ficar assim. Aí, o que que você vem fazer? Você vem aqui. Pegue essa parte. Traga para o direito. E. Traga tudo para cima. Tá vendo? A pontinha que tem aqui, olha. Encaixou certinho. E aqui. Estou certinho. Aí você tem que ir, olha. Costurando a barra. Tira a linha. Para que ela não embole. Faça um nó. É tipo, tá? Qualquer coisa parecida. Deixa eu ver aqui, olha. Costurando. É um pré-ponto largo, tá? E é papado. Vou puxar a linha para cá. De processo. Vou sair. Vou cortar a minha linha. Pronto. Olha só. Firmou aqui. E não ficou pegando, olha. Ficou certinha. Aqui ela vai firmar porque você vai colocar o quê? Botões. Você vai colocar. Olha só. Que linda, gente do céu. Coisa mais bonita. Mas, opa. Aí você vai colocar do outro lado também. É a mesma coisa. Olha só. Essa parte vai ficar por cima. Você vai colocar botão aqui. Dois botõezinhos aqui. E vai colocar botões aqui na parte da frente, tá? E é isso. Gostou da nossa roupinha? Então, não esqueça. Deixe seu joinha. Compartilhe nosso vídeo. E, ó. Beijo. Até mais.